É que a BKG 1300 tem o ronco do trovão Nem ataque pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão Tampando a placa com o mau cabelão É que a BKG 1300 tem o ronco do trovão Nem ataque pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabetão Tampando a placa com o mau cabelão Tava no jet de garupa com os neguinho lá da sul O tio assina onde sua filha tá Tá louca, maluca, não pega, tá rebolando Disse que pra casar hoje não vai voltar Cê viu que os beguinhos mudam Olhou pra nós, ficou estagnada Que a BKG é o robô E pra subir fortalecer a mamada Cê viu que o orelha mudou Inocente não, ela sabe de tudo Porque ela deixa a mamãezinha preocupada Vai vir pra zabera pros vagabundos Porque ela deixa a mamãezinha preocupada Vai vir pra zabera pros vagabundos De Mizu não, nós vai chavoso Moneguinho paloso Dona Maria, onde que tá sua filha? Tá com bonde, que é pipoco Que não passa mais sufoco Cê quer ver ela, é só brotar pra tira Mas só que as mina é treinada, toda caprichada Já é de maior, não precisa mentir nada Brota sua safada, depois cê resolve Fala pra mamãe que cê tá na ruada Ei cachorro, só chavoso, vai pra gritar os trofados Não tem quem solará da 24, acompanha o penteado Acende o beck, dá o trago Tô enjoado, cansei da morelinha que me liga toda hora Querendo me dar um Foi a loura tubina daqui patrocinou vila A carraba empinada em cima do meu troubal E as vagabundas surtam, quieta na garupa E a minha má de milha espalhou nas comunidades Tô comendo as bildades que nunca me demoraram Se eu passo sem camisa elas me gritam Magal, ótima no mar do mar Apernoite com chavoso Você senta pro bala, depois quer me dar de novo Desligo o controle de trás, eu chamo no peito com a mão, troca a fé Cê vai ser bem ponteiro, bateu sem Calma, segura agora a ação Tá nessa pele do peco, não tem a noção É que a B-King 1300 tem o ronco do trovão Nem ataque pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabitão Tampando a placa como o cabelão É que a B-King 1300 tem o ronco do trovão Nem ataque pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabitão Tampando a placa como o cabelão Estilingada no cabo do torpedão Todo mundo tá sabendo que a B-King é o trovão Hoje você não volta a pé pra casa não Que eu te deixo com prazer bem na frente do seu portão Todo respeito por você não vai jurar Mas seu pai tem preconceito com os neguin que vem dos becos Acha que nós que vem daqui não pode ter um mago O maluco é um foguetão pra nós acelerar no gueto Olha que mira da hora O maluco só tem vinte e dois Pente de mina responsa de frente pro mar A B-King e nós dois A B-King e nós dois Ela rouba umas motos e ela grunda os negócios Essa mina é chapada Tá em várias garupa roletando na madruga A tal da mina mandraka Olhou pra mim e falou, cê tá na tiradente Uma cidade mais pra frente onde reside os malandros do estado Já ia requisitar, quer pagar de vir mandar Mas eu tô ficando até apaixonado Tô degustado o verde da sorte Vim lá da zona norte Me apaixonei pela mandraka da Coab Que faz uns trampos na linha, estelionatária bandida Tipo a ela tem até umas passadas Ô bandida, cê quer fuder minha vida? Eu sou da revoada e não posso largar esse tema Larga essa ponta trinta que os cara tá descendo Se eles me veem com você, eu vou entrar no maior problema Ô bandida, cê quer fuder minha vida? Eu sou da revoada e não posso largar esse tema Larga essa ponta trinta que os cara tá descendo Tini, vivo contigo e eu vou entrar no maior problema Eu vou entrar no maior problema É que a BKG 1300 tem o ronco do trovão Nem a Tiger pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabitão Tampa na placa com o maior cabelo É que a BKG 1300 tem o ronco do trovão Nem a Tiger pega mesmo sendo inovação Na garupa dela eu vou botar um rabitão Tampa na placa com o maior cabelo